Olá, empreendedores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, eu sou contadora aqui da Inova Assessoria Contábil, meu escritório de contabilidade em Unai, Minas Gerais. Vamos conversar hoje sobre o imposto do Simples Nacional, que foi uma dúvida do inscrito Adriel Alves no vídeo de imposto do Simples, como que funciona. Ele fez duas perguntas que são relacionadas, que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente entender o contexto. Se uma microempresa estiver no Simples Nacional, quanto mais ou menos paga por mês de imposto para o governo? E se esse imposto é pago por mês ou por ano? Eu recebo muito essas dúvidas, principalmente quando a gente faz a reunião inicial de conhecer um pouco o negócio da pessoa, apresentar os nossos serviços. Inclusive, eles perguntam sempre se esse imposto é pago por mês, por ano, como que funciona, a alíquota que vai pagar. E eu vou dar uma explicação geral para vocês entenderem como que é. Quanto mais ou menos que você vai pagar de imposto para o governo? Bom, o imposto do Simples Nacional, ele é relacionado diretamente à atividade que você executa. Esse é o fator principal, para explicar de uma forma mais clara para você. Cada empresa tem um tipo de atividade, tem empresas que vendem produtos, tem empresas que fabricam produtos, tem empresas que prestam serviço, que é o caso do Adriel, eu acredito que ele é prestador de serviço. E cada tipo de atividade tem uma alíquota específica. Inclusive, quando você é um prestador de serviço, nós temos três alíquotas diferentes só para essa categoria de prestação de serviço. O que vai falar qual alíquota que você paga? Depende do tipo de serviço que você presta. Nós temos uma alíquota própria para os serviços gerais, que é a maioria dos serviços. E os serviços que têm uma categoria diferenciada, que o governo classifica como serviços profissionais, geralmente os profissionais liberais, ou seja, aqueles que precisam de uma graduação para poder exercer o cargo, esses cargos mais específicos têm uma alíquota diferenciada. O que ocorre? Se você estiver na alíquota geral, você vai começar pagando cerca de 6% em cima do que você ganha de imposto. Agora, se você for enquadrado nas outras categorias especiais, que são do anexo 4 e o anexo 5, dependendo de qual anexo que você tiver, você pode pagar entre 4,5% até 15,5%. Isso tudo, a gente não pode falar assim, olha, todo mundo vai pagar isso. Não, porque depende principalmente do que você faz e também do valor que você movimenta. Essa alíquota de 6% que eu comentei com vocês, são para os profissionais que movimentam cerca de 15 mil reais por mês. Se você movimentar mais do que isso, a sua alíquota vai progredindo conforme o seu faturamento. O simples sessional não tem uma alíquota fixa. Ela aumenta à medida que você ganha mais e também o inverso. À medida que você diminui o seu faturamento, essa alíquota também vai reduzindo, porque ela leva em conta quanto que você está movimentando nos últimos 12 meses. Sobre esse cálculo, que eu mostro na prática como que funciona, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como que é a lógica da alíquota do simples sessional. Lá eu vou te mostrar como é que faz o cálculo da receita bruta dos últimos 12 meses, o que é composto a alíquota do simples, o que você paga lá dentro do simples sessional. Então, vale a pena conferir. O que seria interessante? Seria interessante a gente fazer um estudo do seu serviço, o que você faz, um planejamento tributário, na verdade, porque nesse planejamento tributário eu vou te falar a alíquota, vou te explicar como que funciona e também nós vamos ver a possibilidade, se é possível, no seu caso, de um outro tipo de empresa para você pagar menos imposto caso o simples sessional esteja onerando muito, tenha muitos encargos sobre o que você ganha. Sobre a segunda pergunta, se esse imposto é pago por mês ou por ano, esse imposto, quando você está no simples sessional ou em qualquer outro tipo de empresa, ele é pago mensal. Todo mês que você tem a movimentação, todo mês que você tem faturamento, ou seja, recebeu dos clientes, prestou o serviço, recebeu dos clientes, tem o recolhimento do imposto sobre esse recebimento. Esse mês agora de março, nós vamos fazer, você vai trabalhar do dia 1º de março até o dia 31 de março, quando chegar abril, nós vamos ver o quanto que você movimentou em todo o mês, vamos ver quanto que você prestou o serviço, o valor total da sua prestação de serviço e vamos calcular o seu imposto em cima desse total recebido. Se no mês você não teve nenhum recebimento, não teve prestação de serviço nenhuma, aí não vai ter imposto, ele vai ser conforme o que você recebe. Existem alguns casos específicos em que a gente pode optar por um regime especial. Algumas empresas recolhem esse imposto anual, mas isso aí é muito específico, não é para todo mundo, não é para todos os impostos, mas tem essa possibilidade também de recolher o imposto anualmente. Mas não é a regra geral. A regra geral é que o simples é recolhido por mês de acordo com o que você recebe. Adriel, espero ter respondido a sua dúvida. Se ficou com mais alguma, deixe aqui nos comentários. E se vocês querem ver a dúvida de vocês respondida em vídeo, não deixe de comentar. Fique à vontade para mandar a sua dúvida. Todas elas são bem-vindas. Conto com a sua participação, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos para orientar cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo.